Bom, e falando aí de Covid, hoje a Aracatuba começa a vacinar um novo público, portanto a gente traz aqui no telão agora a situação da vacinação nas principais cidades da nossa região. Vai aparecer aqui na tela a vacinação então contra a Covid em Aracatuba, a primeira dose está sendo aplicada nos pacientes com comorbidades, pacientes oncológicos e deficiência que recebem o BPC de 18 anos ou mais. Gestantes e puérperas também estão nesta lista aí com comorbidades, trabalhadores da saúde, cuidadores de idosos e pessoas acima de 60 anos, tá? Primeira dose em Aracatuba. Vamos para então segunda dose, trabalhadores da saúde, cuidadores de idosos, gestantes e puérperas com comorbidades. Agora a gente tem a próxima cidade, vai aparecer para vocês aí na tela, Presidente Prudente, primeira dose por lá, estão sendo vacinados pacientes com comorbidades e deficiência que recebem o BPC de 18 anos ou mais e pessoas acima de 60 anos. Segunda dose lá na cidade do Oeste Paulista, de acordo com a programação prevista na carteirinha aí do vacinado, tá? Então está fazendo esse acompanhamento. Agora Rio Preto, primeira dose, vamos lá para a lista. Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades e com deficiência que recebem também o BPC. Temos aí os transplantados imunossuprimidos, pacientes em diálise e pessoas com síndrome de Down de 18 a 59 anos. Gestantes e puérperas a partir de 18 anos com comorbidades e também motoristas e cobradores de ônibus. Agora a segunda dose em Rio Preto está aí toda voltada por enquanto para o público dos idosos, tá bom? Então esses são aí o cronograma de vacinação então para você dessas cidades ir se programando.